Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Esse Trabalhar Online. Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo aqui bastante rápido, eu vou ensinar para vocês aqui como rastrear as suas vendas aqui na Monetize, certo? É bem simples de fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo. Eu já peço a vocês que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações, que logo ao que estarei fazendo outros vídeos, pessoal, certo? Relacionado a marketing de afiliado, a marketing digital. É para você, os vídeos daqui do meu canal é para você que quer trabalhar com marketing de afiliado, ok? Bem, pessoal, para fazer, para rastrear as suas vendas aqui na Monetize, é bem simples. Você vai vir aqui, ó, num produto ao qual você já é afiliado, já se afiliou a esse produto, certo? Você vai clicar nele e você vai pegar a URL aqui, eu clico aqui em URL e vai copiar essa URL aqui, a primeira URL. URL, certo? Copiou, você vem aqui em ferramentas, pessoal, e vai aqui em URLs, é só clicar. Fez isso, pessoal, vocês vão vir aqui, olha, no nome URL, certo? Em adicionar rastreamento em uma URL, aí tem aqui URL, você cola aqui dentro, nesse espaço. E aqui em SRC, você vai colocar a origem. Se você faz um trabalho, faz uma campanha aí, ou você tem um canal no YouTube, ou você faz campanhas no Facebook, certo? Vai depender de onde você faz. Aí você coloca a origem aqui, por exemplo, no meu caso, eu posso colocar aqui YouTube, certo? Eu estou dando só um exemplo, pessoal, aqui, certo? Colocar YouTube, YouTube vídeo, aí você pode colocar Facebook, Facebook, você pode colocar o nome da página do Facebook, se você estiver divulgando alguma coisa na sua página, algum produto na sua página do Facebook, entendeu? Depois que você fizer isso aqui, pessoal, certo? É só vir aqui, olha, em adicionar, certo? Adicionou, vai gerar um link, certo, pessoal? Aqui na Monetize, facilita muito esse processo, é muito rápido de fazer, certo? E você também, além de fazer isso aqui, pessoal, além de vir gerar aqui, automaticamente, esse link, certo? Você copia ele aqui, olha, vem aqui e cola aqui para testar e dá um Enter aqui, certo? Pronto, se abrir a página, se abrir a página aqui, é porque o link está funcionando direitinho. Está vendo aqui, olha, está certo? A página do produto aqui, está certo, pessoal? Então, quer dizer que está funcionando direitinho, certo? Ele gera aqui, olha, já gera, mas se você quiser fazer manual também, pessoal, vocês podem, entendeu? Vocês pegam o link lá, o primeiro link, e aqui, olha, na frente, vocês vão colocar isso aqui, esse parâmetro aqui, SRC, igual, aí você coloca, é, um, é, coloca onde você está divulgando, certo? Eu sempre aconselho você colocar qual o local que você está divulgando. Se você quiser colocar também o nome do canal do YouTube, você coloca aqui. Se você quiser colocar o nome da página do Facebook, você coloca aqui. Se você estiver fazendo o trabalho de divulgação pago, certo? No qual você está pagando, se for Google, por exemplo, Google ADS, se for no Facebook ADS, você pode colocar aqui, entendeu? Vai depender de você, você pode colocar manual. Mas já como o, já que o, a Monetize oferece essa oportunidade de a gente fazer aqui de uma forma quase que automática, então a gente, a gente utiliza que fica melhor, fica mais rápido. E pra gente trabalhar aqui na internet. Na internet, quanto mais rápido as coisas, melhor, porque aí a gente agiliza o nosso tempo. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso, certo? Só que vocês vão ter que fazer aqui pra rastrear seus links, seus links de afiliados, suas vendas aqui na Monetize, certo? É muito simples de fazer. Eu já peço a vocês aí, se vocês gostaram desse vídeo, que curtam esse vídeo, que ative as notificações, que logo estarei fazendo outros vídeos. E pessoal, eu vou deixar na descrição aqui também, um vídeo que mostra como pegar esse link aqui, certo? E colocar lá no Bitly, como encurtar o link no Bitly, certo? Eu tenho um vídeo aqui só falando do Bitly. Aí eu vou deixar aqui na descrição. Aí vocês pegam esse link aqui, pessoal, que foi gerado aqui. E vai lá no Bitly, encurta o link e coloca aí na descrição dos seus vídeos. Coloca aí nas suas páginas do Facebook, no Instagram, entendeu? Ok, pessoal? E vou também, pessoal, deixar na descrição os cursos que eu fiz, que me ajudaram, que me ajudam até hoje a trabalhar. na internet, certo? São os cursos que realmente são ideais aí para quem quer trabalhar através da internet. São os cursos que me trouxeram o resultado que me trazem até hoje. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo, pessoal. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.